Bom dia, amigos. No dia 1º de janeiro de 1980, de sua residência em Claremont, olhando para o futuro e para o mundo a caminho, o mestre iluminou, deu seta e apontou a direção dizendo, aspas, uma época turbulenta, como a que vivemos, é uma época perigosa, mas o maior dentre todos os perigos é a tentação quase que irresistível de tentar se negar à realidade. As novas realidades não se enquadram, sinto muito, nem nos pressupostos da esquerda e nem nos pressupostos da direita. Não se enquadram de forma alguma naquilo que já conhecemos. São totalmente discrepante do que todos, independente da inclinação política, ainda consideram como realidade. O que é não tem mais nada a ver com aquilo que a direita e a esquerda acreditam que deveria ser. Assim, a maior e mais perigosa turbulência contemporânea resulta da colisão entre as realidades e as ilusões dos tomadores de decisões. Fecha aspas. Hoje, 41 anos depois, constatamos que o mestre estava e segue mais que coberto de razão. Desgraçadamente, e com o advento das redes sociais e a exacerbação da burrice e da cegueira intelectual, o atraso e a estupidez multiplicaram-se ao infinito. E assim, causa perplexidade testemunharmos hoje milhões de pessoas se digladiando, se estapeando, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e matando-se nas redes sociais por ideologias esclerosadas, de direita ou esquerda, quando tudo o que tinham que fazer era descartar esses pensamentos inúteis, esse amontoado de quinquilharias e concentrarem-se exclusivamente no futuro. Esse é o maior drama e a monumental crise que o mundo vive neste momento, em especial, e depois de 520 anos, a maior crise do nosso querido país. Mais que na hora de arregaçarmos as mangas, descartarmos as tranqueiras de políticos que só nos fazem perder tempo e ainda nos assaltam de forma recorrente e galopante, e finalmente, começamos a construir um novo e verdadeiramente moderno país. Seria da maior importância se conseguíssemos iniciar esse processo agora, já, a partir das eleições de 2002. Vamos nessa? Vamos ouvir, refletir e seguir as recomendações que nosso dourado mestre deu ao mundo no dia 1º de janeiro de 1980, há pouco mais de 41 anos. É tão atual e relevante essa reflexão que parece que Drucker disse essas palavras de imensa sabedoria minutos atrás, hoje de manhã, logo depois do café. Bom dia e até amanhã. Sempre em companhia e sob a orientação e bênçãos dele, Peter Ferdinand Drucker.